Música Foi um ano muito positivo no sentido de que nós inovamos no sentido da metodologia, a questão dos trabalhos, os simulados, avaliações, isso nos trouxe um rendimento positivo. Todos os alunos que participaram do Enem, do PSC, quando chegaram na escola no outro dia, comentaram que tudo aquilo que os professores tinham trabalhado em sala de aula, tinham caído e se saíram muito bem nas provas. Então, o resultado do trabalho é os próprios alunos comentando, dizendo, olha, foi positivo, a gente estudou bastante, mas alcançamos o nosso objetivo. E a gente espera as aprovações para confirmar o fato. Então, dois dias de formatura, é isso? Isso, dois dias de formatura só do ABC, primeiro ano. Ainda teremos a do ensino médio e do nono ano. Esses dois dias são exclusivos para os alunos do ABC. Tivemos a tarde a graduação do judô, teremos o balé e a formatura do ABC, do turno vespertino. Embora nós estejamos usando os três salões principais do daima, mesmo assim, não ficaria tão confortável como está agora. Aí, por isso, nós dividimos em dois dias, porque também houve muita procura, muito interesse por parte dos pais. Eles querem honrar os seus filhos, né? Afinal, é uma fase onde a criança sai, começa a descobrir as letras, a aprender a ler e escrever, então é um mundo novo. Então, o ABC é uma formatura muito importante. É importante, e o que é legal também é que a gente consegue perceber que está tudo muito bem organizado, muito bem sinalizado com as fotos na mesa e tal. Isso. Então, a participação dos pais é importante, né? Com certeza. E a organização é fundamental para que o evento ocorra 100%. E o número de adesão dos pais é alto? Muito. O ano passado só foi um dia. Esse ano houve tanta procura que foi necessário dividirmos em dois dias. Isso é legal que veio a participação do conteúdo na escola, não é? Isso, com certeza. Que vem crescendo todos os anos, né? É, glória a Deus por isso. Isso é resultado de muito trabalho, muito esforço, mas principalmente, Deus no controle. O que a senhora espera para 2020? Um ano de muitas vitórias e muito mais conquistas. Porque é promessa do Senhor na vida daquele que entrega o seu trabalho, as suas expectativas, seus sonhos na mão do Senhor. Foi maravilhoso. O Instituto de Educação El Shaddai é um colégio que ele alia cidadania, ali é uma educação cristã, ali é uma responsabilidade entre os pais. É um colégio que me dedica e que me faz muito bem na educação dos meus filhos. O ano de 2019 foi um ano muito proveitoso. Nossos pais são os pais que realmente vestem a camisa, topam tudo com a gente. E assim, sem eles nós não somos nada. A gente não espera uma festa tão grande dessa, né? A gente faz o pacote, né? E a gente já fica emocionado com a grandeza da festa. Eu já fiquei assustado porque eu achava que era uma festa de universitário. Chega aqui é uma festa de ABC. Muito legal, né? É, muito legal. A gente não tinha intenção de participar, mas quando a gente viu, é o único filho, o esforço da escola em trazer tudo isso para as crianças. E eles estão se divertindo. Tiveram vários ensaios, eles se divertiram, brincaram bastante. Então vai ser muito legal. Então daqui a pouco tu vai sentar lá e vai receber teu diploma, não é? É. Então uma boa sorte para você, está muito bonito, hein? Faz assim já. Já. Qual é teu nome? Nicolas Dantas. E aí, preparado para receber aí tua formação? Sim. E aí, você vai comer, vai participar um pouquinho, vai dançar? Sim. E essa roupa, tu curtiu? Sim. Está da hora mesmo? Sim. E tu passou de ano direito? Sim. As notas foram boas? Sim. É tudo sim, mano. Tudo bem? Tudo sim. Bom, como é que foi o resumo do ano dele? Ai, foi maravilhoso, ótima. Tá, de parabéns, seu Josué, todo mundo da escola, de parabéns. Lindo. Tudo fala assim para mim, Natan, que festa é essa que eu estou vendo no teu Instagram, porque é no Daimon, uma festa de criança, eu digo sim, é uma formatura que eles merecem. Merece muito, até porque ele lutou bastante esse ano, apesar do tamanhinho dele, ele foi só felicidade esse ano para a gente. Completo esse menino, completo, esse moleque, todo nosso. E a organização do colégio é perfeita, né? Trazer todo mundo para cá, realmente é de muito bom gosto. São muito especiais, esse é um momento único nas nossas vidas. É a primeira balada, é a primeira formação dele. Sim, com certeza. A gente tem que fazer o melhor para os nossos filhos. E aí, André, está feliz com a festa? Sim. Vai mesmo dançar muito hoje? Vai comer muito? Vai, né? Vai aproveitar. E as notas foram boas? Sim, excelente. Fala o resumo do ano dele. Ah, o ano do meu filho foi excelente, ele está saindo lendo muito bem, ganhou três alunos de destaque do bimestre, ele é sensacional. Na feira cultural ele foi muito bem, esse é muito meu orgulho. Preparado para a festa hoje? Com certeza. Vai fazer alguma coisa lá no palco? Não sei. Não sabe ainda? Me falaram que tu ia cantar, pô. Eu sei cantar ópera. Cantar ópera? Ah, como é que é a ópera? Não, não, eu estou fazendo. Tu tem muita cara de danado, ó. E esses dentes, o que aconteceu com ele? Sou metade vampiro. Ah, tu é metade vampiro? Eu estou meio de ti, hein? Sucesso então, tá bom? Seu José, ele merece a festa, não merece? Merece. Se comportou durante o ano? Se comportou. Muito bom. Bom, é muita emoção, né? Na primeira festinha, na primeira formação do ABC, do seu neto, né? É verdade, muito emocionante estar aqui presente, junto com ele, né? A família inteira. Exatamente. A família toda, né? A família toda. Cadê a mãe? Cadê a família? Ah, tá aqui a família, vambora, vem pra cá. A família toda. As pessoas sempre me perguntaram muito, não é tão uma festa gigante, só pra crianças? É, né? Só pra crianças. Isso é bom, né? É muito bom participar dessa formatura. É a primeira formatura dele, merece uma festa bonita. Isso mesmo. Legal. E esse envolvimento dos pais, dos avós, é importante pra ele? Sem dúvida, né? Vai ajudar muito no crescimento dele e ser uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa que já é, né? Olha, é maravilhoso, né? Como você tá dizendo, sou o paixão da família, conheço essa família há mais de 17 anos, quando começaram esse trabalho maravilhoso. Agora você vê, né? Quando você dedica, quando você coloca amor, coloca carinho, coloca determinação, coloca alvo, como o seu Anselmo fez, como a dona Regiane fez, e seus filhos agora, né? Josiano e Josué, já na frente, não é? A família trabalhando junto por um prol. Não só de ser um empresário, não só de ser bonito, visto na sociedade como empresário, mas educando, fazendo pessoas sendo importantes para o estado do Amazonas, para o país, né? Educando a educação, trazendo essas pessoas a serem alguém na vida. Isso, pra mim, é o grande privilégio, é uma grande alegria do Instituto Educacional Shaddai, que até hoje tem proposto isso para o Amazonas e tem sido chamado em vários lugares para dar essa demonstração de amor, de trabalho e dedicação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.